Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma moto e um carro de passeio. O acidente envolvendo os dois veículos foi registrado na BR-116 em Inhapim. Roberto Tomás está chegando para contar de acidente. As rodovias, tanto a 381 como a 116, elas estão constantemente no nosso noticiário, né Tomás? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira, 2 de maio. Nico, é verdade, acontece muito esse tipo de acidente aqui na nossa região e lá em Inhapim não foi diferente. Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, que estava acompanhando o caso, foi que esse motociclista aguardou, fez tudo certo, aguardou ali no canto onde o devido fica para o carro próximo à margem da BR, no acostamento e espera o trânsito diminuir para poder fazer a manobra, porque ele queria ganhar o outro lado da pista. Fez tudo certo, ele contou para o policial rodoviário que quando ele começou a fazer a manobra, o carro surgiu de uma vez, atropelando então esse motociclista que estava com um carona. Ele quebrou a bacia e o carona teve várias descoriações pelo corpo. Todos os dois foram levados, corredos para o hospital de Inhapim, segundo informações, o motorista do carro disse que viu ele atravessando e não teve como parar rapidamente. Então, ele não teve ferimentos, o motorista desse carro, já esse motociclista foi levado para o hospital e hoje pela manhã passou por cirurgia e continua internado. Já o carona foi liberado, viu Nico? É, aí né Tomás, mais um acidente nessa rodovia, ainda mais nesse período de feriado, sempre o fluxo fica intenso e o risco de acidentes. Obrigado por sua informação.